Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Hoje nós vamos viajar Pra um lugar incrível que eu reservei A passagem, eu reservei a casa Olha, Xi, está tudo Certo, viu? Só falta eu e você Certo, Gabriel, como você Vai nos levar hoje para um passeio Incrível, eu vou confiar de que Realmente vai ser o melhor passeio Aqui do Toca Life, né? Claro, pode confiar Pode confiar. A gente tem que fazer a nossa mala Ah, claro. Essa é a minha, essa é a sua Sim. Eu vou abrir minha Mala aqui, ó. E nós vamos aproveitar Pra fazer o desafio do like Boa! Qual vai ser o desafio, Xi? Eu vou colocar Todas as roupas dentro da minha mala E quando eu fechar a mala, acabou E você tem que ter deixado seu like. Então presta atenção Vamos ver se você vai conseguir completar Esse desafio. Vamos lá? 1, 2, 3 E já! Vou levar essa daqui Vou levar essa daqui. Vou levar aqui Essas coisas. Fechei, fechei Fechei! Já? Já. Já arrumou? Já fiz a minha mala Na vida real não ia ser assim, não Acho que ele demora pra fazer a mala dela Mas você conseguiu deixar o seu like? Então escreve nos comentários pra gente saber Gabi, a sua mala aqui, ó Uma roupa de gala pra quando nós formos sair pra jantar Um agasalho pra você E o seu pijama, Gabi Certo? Isso que eu preciso? Isso que você precisa Ah, Gabi! Que foi? Nossos passaportes Ah, ainda bem que você lembrou, Xi Isso é importante E o dinheiro que eu vou colocar aqui dentro da minha mala Ó, já tá cheia a minha mala, hein? E eu falaria também pra gente levar nossas escovas de dente Nosso shampoo Mas, Xi, não se preocupe Porque o lugar que eu reservei Ele tem tudo isso Ele é completo Ok, Gabi Então vamos até esse lugar magnífico Porque o nosso voo sai daqui a pouco E a gente precisa estar no aeroporto É verdade Então bora pra lá Vai, Gabi! Rápido! Vamos, vamos! Vamos, 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 Xi A gente vai perder o voo Vai, vai, vai! Rápido! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Gabi! Volta aqui no check-in O que foi? Desculpa, viu, moço? É, aqui tá o meu passaporte Gabi, dá o passaporte pro moço Pra ele ver se tá funcionando Mas ele é confiável Se ele pegar, sair eu correndo Gabi, dá o passaporte Ele trabalha aqui Ah, ótimo Ah, ele é assim mesmo, moço Desculpa, viu? O que que ele falou? Não sei Vamos colocar aqui as malas no raio-x, Gabi Coloca as malas no raio- Que raio-x? Esse daqui, ó Ah, aqui tem o raio-x, legal Vamos colocar a mala Vê se você tá levando algo Que não pode entrar no avião Apitou! Já era Apitou Tem coisa errada aí com essa mala Não tem não, Gabi Nada errado? Ninguém veio me buscar Cadê o funcionário pra avaliar O que a gente tá fazendo? Não tem? Gente, tem uma tesoura lá atrás Ah Por isso, não pode Não pode Tesoura não pode Tem um frango ali atrás, já sei Vou abrir minha mala e levar um frango Claro que não, Gabi Não pode levar frango Pra gente comer no avião Se tu ficar com fome dentro do avião O que que eu fiz com o frango? Tira aqui Ai, meu Deus Não dá pra jogar esse frango fora? Gabi, pega a sua mala E coloca aqui na esteira agora Pra quê? Pra ir pro avião Certo, perfeito Ali está a minha mala Ok Agora a gente pode ir Xê! Olha o que eu achei! Gabi, o que é isso? Xê, eu achei Pega, pega, pega É um diamante Pega, põe dentro da mala Põe dentro da mala Isso Põe na mala Eita Pronto Isso, fecha a mala Mas posso pegar o diamante? Pode Isso é pra quem achar, Gabi É de quem achou Tem certeza? É, absoluto Tem vários escondidos no jogo Ah, boa Nossa, eu sou muito boa nesse jogo, hein Oi, tudo bem? A gente tem um voo Ah, sim, o passaporte Gabi, o passaporte Ah, o passaporte eu já dei lá pro moço do começo, tá? Com licença Ai, Gabi, tem que buscar o passaporte lá com o moço Que passaporte com o moço? Pega lá Dá licença, tá, moço? Vem, Gabi Moço É o passaporte que eu vou ficando aqui, né? É, meu marido Não tem culpa Eu levo os dois Obrigada, viu? Pela sua educação Gabi Oi Aqui seu passaporte Ah, tá O que eu faço com isso? Entrega pro moço pra ver se tá tudo certo Aqui, moço, meu passaporte Pronto Já te devolve Obrigado Certo Vamos, Gabi Vamos, Chia Vamos, vamos Senão a gente vai se atrasar Eu quero pegar um lugar aqui Ai, meu lugar é aqui, Gabi Eu queria sentar aí Não, não vai Vou guardar meu Nossa, tô ficando cheia minha mala mesmo, hein? Gabi, vou pôr minha mala aqui Boa ideia, Chia Também vou guardar minha mala aqui Mas guarda o passaporte, gente Ah, o passaporte Vai perder no meu Vou guardar lá Ah, não, melhor colocar dentro da mala Dentro da mala Pronto, passaporte dentro da mala Fecha, fecha Melhor eu segurar esse diamante Nunca se sabe, né, Chia? Não, deixa na mala Na mala é melhor? É, melhor Então vou deixar na mala O que que faz com esses diamantes depois? Não sei, mas esse suco aqui parece gostoso Deixa na mala também Uma nuvem Põe na mala também Não, Gabi Ah, desculpa, senhor Ele é um passageiro Desculpa, não queria atrapalhar Ele até riu Educado ele, né? Que bom Piloto Vai cair no avião, Gabi? G... É... Chile! Xê! Você não sabe O quê? Quem tá dirigindo o avião é um cachorro Ah, fica quieto aí, vai Desculpa, meu moço Cachorro não sabe pilotar avião Podemos ir, obrigada Que bom que a gente chegou, né, Gabi? Nossa, aquele cachorro pilotava avião melhor do que imaginava, Chia? É, a casa por fora é um pouco estranha, né? Não, você achou? É, achei Ah, mas o importante é que por dentro é muito bonito Bonito? É lindo Olha só Essas decorações É... Assustadoras Nossa, Gabi Que esquisito esse lugar Chia, eu reservei a melhor casa que tinha, viu? Olha que bagunça que tá esse banheiro, Gabi É, tá meio sujo, hein? Tá bem sujo Olha essa banheira, como é que tá? Tá escorrendo Tá escorrendo sujeira Dorme nessa cama Isso, dorme Deve estar super mofada essa cama Ai, gente Nossa, dormi pro lado errado E esse bicho aqui? Xiii, essa casa tá um pouco diferente do que eu imaginei Gabi Olha o... Que isso? Um gato Olá, gatinho Nossa Gatinho é bravo, viu? Gabi Não pega nele Gabi, eu vou deixar minha mala aqui Gabi, esse é o lugar incrível que você disse que ia trazer a gente? Tcharam! Gostou? Claro que eu não gostei, Gabriel Claro que eu não gostei O que mais tem aqui? Xiii Olha, pelo menos tem doce Ah, cuidado Vai te dar dor de barriga Ah, olha ali dentro Dentro do negócio do passarinho Dessa gaiola? Só tem o osso, Gabi Cadê o passarinho? Xiii Xiii Esqueceram de alimentar o passarinho Gabi Oi Oi, tudo bom? Ah, quem são vocês? Ah, é o pessoal que tá aqui no hotel, né? Ele pergunta a gente car um pouco do macarrão envenenado que ele fez Não, não vou querer Sim, queremos Não, Gabi A gente não quer nada O que tem aqui? A gente tem que ser educado Nada, nada, gente Aqui, Gabi Vem aqui, vem aqui Com licença, senhor Será que a gente pode entrar aqui, Gabi? Xiii, eu acho que não sei Tô, come esse cenoura Eu vou comer esse tomate Nossa, e mais aranha aqui, Gabi? Cheio de aranha essa casa, Xiii Ah, o importante é que a natureza é muito bonita, Xiii Bonita? Tem um gato de três olhos Gabi Dá pra tirar ainda Oi Oi, amigos Deve ser amigos, Xiii Deve ser? Acho que eles estão tentando fugir, Gabi Oi, palhaço Pra vissuras ou gostosuras, né? Vem, Gabi Entra, entra Melhor, melhor Dá licença, tá, gente? Oi, amigos Gabi, vamos ver se lá em cima é melhor Gabi, nunca mais eu confio em você, viu? Xiii, eu achei que era bom Nunca mais eu vou viajar com você A casa era espaçosa, era grande E realmente é, isso não podemos negar É, é bastante grande Vem, Gabi Se tiver tudo bem, se me avisa Vou ficar por aqui mesmo Vem, vem Tem um... Um... Ah! Oi, dá licença Tá com dor de cabeça? Tem um bicho na cabeça dele? Tá com dor de cabeça, Gabi Ai, que isso? Um quadro Um quadro Oi, seres estranhos, tudo bem? Eu vou ajudar acendendo as velas aqui, tá bom? Ih, não acende, não São felizes eles, né? Ah, são São bem... Menos um que tá com dor de cabeça aqui, ó É Cabeça estranha, né? A cabeça deve tá doendo, coitado Ai, dá licença, gente Fica à vontade Não precisa nem se preocupar com... Deixa eu só ver o que tem aqui dentro Tem um outro gato Xiii! Xiii, o gato tá na sua cara Xiii, cospe! Cospe! Gabi! Não! Gabi! Socorro! Não, 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 não Vamos pra quê? Vou me esconder nesse baú Isso é só uma máscara Para de bobeira Me assustou Ai, olha que lindo Lindo, Xiii Você tá gostando? Vê esse jornal aí, Gabi Gabi, um diamante! Boa! Falei que ia valer apenas a viagem Boa, boa Diamante, guarda Cuidado, cuidado Pera, pera Será que tem dono? Vem, vem, vem Vem pra onde? Vamos pra lá, pro outro lado Pra ver o que tem aqui Ah, eu tô achando romântica essa casa Você não achou? Romântica? Ai, o gato ali em cima Oi, gatinho Ele tem um olho só Um olho só O outro tinha três O outro pegou desse Mas eu já tinha visto uma vez Um gato de um olho só No meio da testa, sim? Não, é que eu tampei o outro Nossa É, Chaves? O que mais que tem aqui Nem nesse baú, Gabi? Já que a gente tá aqui, Gabi Eu acho que a gente... Aqui! Achou! Outro diamante! E um mapa! Xiii Do céu Esse deve ser um mapa do tesouro Eu não falei que esse lugar era incrível Não, não é incrível Mas pode ser, Gabi Anoiteceu Anoiteceu Entra aqui Anoiteceu Vamos pro nosso quarto Vamos dormir Porque amanhã mesmo a gente vai dar o fora daqui, Gabi Mas, Chia, eu fechei aqui só oito dias Oito dias nessa casa? Pra ser legal Eu não fico mais um dia nessa casa, Gabi Já tá paga? Tá Ah, então vamos ficar assim Vem, vem, Gabi Vamos pro nosso quarto Aqui, eu vou abrir a minha mala E vou guardar esses diamantes aqui dentro Mas, Chia, esse diamante pode pegar assim, né? Pode, pode E o mapa? Cadê sua mala? O mapa? Vou guardar nesse baú misterioso Não, não é pra guardar no baú É pra guardar na sua mala Na minha mala, boa ideia Vem aí Eu também tenho um diamante E eu tô dando fora daqui Tchau, Chia! Gabi Gabi, a gente tem que dormir Agora não adianta A gente ir embora Chia, eu não vou conseguir dormir E se as aranhas começarem a descer pela cama? Vamos dormir de olhos abertos Boa ideia Certo? Ótima ideia Então vamos fazer um revezamento Um fica acordado e o outro dorme Eu vou dormir Tá, eu fico acordado, não se preocupe Pode dormir tranquila, tá? Enquanto você dorme, eu fico aqui Só observando quietinho Eu não quero atrapalhar, não Enquanto você dorme Porque é pra você descansar Afinal, eu fecho Gabi Oi Quer trocar? Você dorme e eu vigio? Tudo bem? Tudo, tudo bem Vou apagar as abóboras aqui pra você Tá bom? Vou fechar aqui a cortina Não vai ficar com medo, hein? Gabi Gabi Pode acordar Ah não, Shima Já é minha vez, já? Levanta aí pra você ver uma coisa Tá Socorro! 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 Não, 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 não Prefiro o gato Prefiro o gato Vamos fazer a misagem Shirley Sou eu Que susto Me assustei Gabi, agora vamos dormir de verdade Porque a gente tem um longo caminho pela frente Nós vamos desvendar esse mapa E procurar o tesouro que está escrito nele Então a gente não vai ficar aqui, tá Gabi? E isso vai ser a nossa próxima história Eita E aí, gostou do nosso vídeo? Então deixa o seu like e escreve aí nos comentários, beleza? E agora vamos para o momento dos beijinhos? Aê! Beijos pra Júlia Boa! Beijos pra Raíssa de Franca Legal! Beijos pra Kêmely Vitória de Mato Grosso Aê! Super beijo pra todos vocês Muito obrigado pessoal por terem assistido o nosso vídeo até aqui E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Segue a gente também nas redes sociais que está aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!